Então de todos que chegou, gente, olha só, é muito legal isso, porque eu acho sensacional você ter uma calculadora de descontos. Tem uma coisa que eu adoro, é a palavra desconto, soa como música, não é? É bom demais. Olha, é o seguinte, você faz as contas e sabe exatamente o quanto economiza comprando com os nossos parceiros. E olha, são descontos em farmácias, conta de luz, gás e muito, muito mais. Gente, olha só, você sabe quanto de dinheiro você vai receber de volta com o cashback? Dá para calcular antes de comprar com o cartão de todos, você economiza de verdade. Gente, só tem vantagem e tudo isso por apenas R$ 27,50 por mês. Eu disse R$ 27,50 mensais. Por esse valor, você tem descontos em saúde, lazer, educação e muito, muito mais. Olha, para você ter uma ideia, consulta com o clínico geral, só R$ 24,00. De mais áreas médicas, só R$ 32,00. Gente, gente, você calcula e comprova. Só tem benefícios. O quê? Você ainda não é afiliado? Não, eu não acredito. Peça já o seu cartão de todos, ó, 0800-729-2075. Ou então você acessa o site pelo QR Code que está aqui na tela. É super fácil, é super simples e só tem vantagem. Cartão de todos, todos os dias com você. E cá, você já está participando aqui da nossa promoção Almoço Premiado?